A recuperação do bom futebol do Ferreira é uma notícia muito positiva, ainda mais para as pretensões do Grêmio na próxima janela de transferências. Interessados surgem pelo futebol do atacante e o Grêmio está disposto a negociar. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro de Ferreira. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Quero falar com você sobre Ferreira. 25 anos, atacante, camisa 10, por muito tempo uma esperança dentro do Grêmio como uma referência técnica, como um jogador diferente da linha sucessória dos pontas que deram muito certo no período de sucesso do Grêmio. Mas que acabou não confirmando, pelo menos não da forma como todos esperavam. O Ferreira tem futebol, o Ferreira sabe jogar, mas o Ferreira nunca conseguiu ser um grande jogador dentro do time. Mas a boa notícia é que o Ferreira, depois de muitas lesões, depois de muitos problemas físicos e depois de uma oscilação técnica gigantesca, parece estar recuperando o seu futebol. Nos últimos jogos, principalmente nesta sequência de três vitórias seguidas do Grêmio, o Ferreira tem sido um nome de destaque dentro do time. Não para começar o jogo como titular, mas ao entrar, tem entrado com uma postura diferente, com uma determinação diferente e com um resultado diferente. O Ferreira tem resolvido jogos recentemente, tem sido determinante na construção dos placares em favor do Grêmio. E neste momento, onde o Ferreira parece estar vivendo uma afirmação dentro do grupo, não ainda dentro do time titular, surgem algumas especulações de futuro. Nas últimas semanas, nós ouvimos falar, e trouxemos isso em um diário do Grêmio, que o Ferreira está numa lista de possíveis pontas a serem contratados pelo São Paulo para a temporada de 2024. E esta especulação é apenas uma das possíveis envolvendo o camisa 10 do Tricolor. O Grêmio sabe que Ferreira deverá ser assediado. E o Grêmio, por muito tempo, não considerou vender o Ferreira, porque como ativo, como uma peça de valor dentro do elenco, o Ferreira não tem tanto preço. O Grêmio tem apenas 35% dos direitos econômicos do Ferreira, ou seja, digamos, hipoteticamente, vende por 10 milhões de reais, ficaria só com 3 milhões e meio de reais. É um valor muito pequeno, muito pequeno, realmente insignificante dentro do atual contexto. Então o Grêmio sempre teve o seguinte raciocínio, já que temos uma parcela tão baixa do negócio, que se mantenha o jogador, e aí dessa forma pelo menos temos um atacante importante dentro do elenco. Só que o passar do tempo, e principalmente o ambiente do Ferreira junto ao torcedor, fez com que esta convicção passasse por uma transformação. E em 2023 eu ouvi de mais de uma pessoa que o objetivo do Grêmio era negociar o Ferreira assim, na janela do final de 2023. E o motivo disso, desta mudança de pensamento, primeiro foi o momento do Ferreirinha, que não era legal naquele momento, e que agora passa, repito, por um processo de afirmação, mas ainda assim não é nada de grandioso, não é nenhum destaque do time, é apenas mais um bom jogador, e principalmente, em razão das necessidades financeiras do clube. O Ferreira recebe um alto salário, é um salário de titularidade, o Ferreira ele ganha, tá? Para a gente colocar aqui mais, muito mais do que o Vilha Sante, que é um cara determinante dentro do elenco do Grêmio. E a partir desta ideia, deste conceito de reformular o elenco, reformular a folha, o Grêmio vê com bons olhos a liberação do Ferreira. Só que sempre teve aquela questão, vai liberar para quem? E agora surgem os interessados, e as especulações de mercado. O São Paulo é um dos times do Brasil que apresenta o interesse pelo jogador. E se de fato o São Paulo desejar o Ferreira, e o São Paulo tem na sua lista lá de possíveis pontas, o Pedro Henrique do Inter, o Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio, o Ferreirinha e o Everton Cebolinha, se de fato houver algum tipo de avanço por parte do tricolor do Morumbi, pelo que eu estou escutando, o Grêmio vai negociar. O Grêmio está disposto a negociar sim, tentando buscar um bom acordo, ciente da necessidade financeira do clube, mas sabendo também o seguinte, se não der para buscar um grande acordo, a liberação por si só já é positiva por conta dos salários. Então há este pensamento. E aí há um motivo também de comemoração dupla em razão do bom momento do Ferreira. Além dele estar sendo determinante, nesta campanha do Grêmio rumo a Libertadores da América 2024, agora nos últimos três jogos, o Ferreira também vive, no seu melhor momento, digamos um chamamento de mercado. A boa fase do Ferreira desperta a atenção de outros clubes. A boa fase do Ferreira faz com que o Grêmio ganhe argumentos dentro do mercado de transferências no momento de negociar uma possível saída do jogador. O que eu estou falando aqui, que fique muito claro, é apenas o lado do Grêmio nessa história. Eu não estou colocando o que pensa o Ferreira ou o seu representante. Eu estou colocando o que pessoas do Grêmio me passam sobre a fase do Ferreira e as intenções do clube para o jogador. Se o Ferreira vai querer sair, se não vai querer sair, aí é uma outra parada. Mas o Grêmio está sim encaminhando, desenhando o caminho para que isso venha a acontecer no final deste campeonato brasileiro. Até aqui foram 33 participações do Ferreira, com seis gols, cinco assistências. Não é um ano grandioso dele, mas os últimos três jogos, de fato, foram importantes. E não está errado dizer que ele é hoje um décimo segundo jogador importante do time do técnico Renato Portaluppi. Eu quero saber a tua opinião. Tu liberaria o Ferreira? Liberaria? Ou manteria ele em Porto Alegre, ciente dos valores que estão envolvidos aí? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê! Tchau, tchau!